O seu like para que mais e mais fãs do futsal tenham acesso a essa transmissão, é hora do show, apita o árbitro, o Santo André mexe na bola, começa o jogo em Blumenau. O comando, saiu o Deuduque, a bola está viva, a bola batida, gol, é do Santo André, xaropinho na sobra de bola, o Deuduque saiu por ali para conferir com os pés, reveja, Mancini, bola desviada. Aí o Deuduque se atrapalhou com o próprio defensor, e vem Blumenau na resposta imediata, gol, é do Blumenau, Christian, Christian na segunda trave, resposta imediata, 12 segundos depois de sofrer o gol, o Christian na pau. O jogo, a bola batida, deu rebote. Recebeu do pessoal do Blumenau com a escalação que começou, já trabalhou o Deuduque. Já foi rechaçada, aqui de cara, salva Matheus Freire. O jogador do Blumenau, nada marcado, descida do Santo André, abertura lá pelo lado direito, bola desviada, veio com veneno o Deuduque. Nada mais forte ali por baixo, a falta marcada, a falta cometida pelo número 8, o Mancini vem, ataque rápido, vai pintar, gol, é do Blumenau! Vira, vira, Christian de novo, de novo na direita, de novo escorando o passe, a bronca do Douglas contra o árbitro, a cobrança foi rápida, o Neto rolou, o Matheus Freire ficou pelo meio do cara. Que chegada, vai pintar o empate, pedalou, perdeu tempo, Cauê Lima, tava maduro, gol de empate, a bola tá viva, falta marcada para o Santo André! É, agora sim, falta bem marcada ali, acabou tomando o cartão amarelo, acabou puxando o calção, mas agora deu pra ver, né, o importante é o quê? Roubar a bola e sair no contra-golpe, pra evitar lances como esse. O jogo tá acontecendo no último terço de quadra apenas, que jogada vai pintar! Isso é tipo, a emissora tá, o canal do esporte. Olha o Matheus Freire trabalhando de novo, joga a bola pra frente e terminou! Final de primeiro tempo no ginásio do SESI em Blumenau, Santa Catarina! Dois para o Blumenau, um para o Santo André, placar! E que primeiro tempo, que loucura! Quanta coisa aconteceu, primeiro tempo pra lá de movimentado e vamos à quadra com o repórter Ingo Splatter! O árbitro vai autorizar, bola rolando, o Blumenau mexe na bola, vamos para os últimos 20 minutos de futsal! Segundo tempo de partida, dois, Blumenau, um, Santo André, placar de momento! Jogando com suas peças, tentativa da bola pelo meio, vem Santo André de novo! Salva, deu! Se tem 50 milhões de pessoas assistindo e tem 10 likes, ele não recomenda, lá vem o Raul, a bola batida, salva, Matheus! Boa bola, chegou o Blumenau, que breque, vai pintar, salva! Pé de bola ali na direita, o Luquinhas, boa bola pro Luquinhas, agora sim, girou, chegou a bola batida! GOOOOOOOL! É do Santo André! E que beleza de gol pra decretar o empate no ginásio do SESI! O chute foi tão forte, tão rápido, meu amigo! É que até o replay não entrou, porque a bola pegou! Ah lá, que pancada do Vecinho, número 4! Que pancada! De perna direita! Recebeu, girou, estufou a rede, o... Trocando figurinhas ali com o Sheldon! Vitor perdeu a bola, 2 contra 1! O passe não foi bom! Insistiu, vai marcar, Luquinhas, girou, bateu! GOOOOOOOL! É do Santo André! Luquinhas com muita categoria depois do contra-golpe, da roubada de bola! O primeiro passe parecia que não faria a jogada se concretizar no final prevalecendo... 2x0 para o Jaraguá sobre o São Lourenço. O chapéu ali, o Neto, a torcida gostou, mas precisa correr atrás do prejuízo agora. O time do Blumenau... Ô Fabinho, essa linha do lado de cá... O tempo inteiro, 5 gols já na partida. Isso eu gosto demais, olha aí. Olha, Diogo vai marcar, salva! Ele fez uma belíssima defesa e muito importante. A batida do Neto salva de novo o Matheus Freire. O Blumenau, item contra-golpe, o Deudu que tava fora, lá vem, chegou 2 contra 1, o passe foi atrás do gol! GOOOOOOOL! É do Santo André! Israel recebendo a assistência do Luquinhas, estufou a rede, pegou na barra lá de trás. Vamos, Blumenau, tá difícil, tá entrincheirado lá atrás o Santo André, buscando sua segunda vitória. Salva, Matheus Freire. O Diogo pra desviar, mas tem oportunidade ainda, tocou, vai sair, vai sair! GOOOOOOOL! É do Santo André! Charopinho, depois da jogada de Goleiro Linha, o Goleiro Linha tava lá na frente, tentando bloquear o chute do Matheus Freire. Ah, sobra de bola do Charopinho! Sentiu o time do Blumenau, Fabinho, essa jogada aí, o Charopinho conseguiu meter a bola pro gol. Cartão amarelo aí pro, agora sim, foi pro técnico do Oglinhas. Mas essa bola, esse quinto gol aí... Cartão amarelo pro Luquinhas, cartão amarelo muito bem aplicado ali, não sei se não é o último, né? Mas foi falta, foi falta, impediu ali o gol, impediu ali a jogada. Às vezes a arbitragem é aquela coisa, sei lá, o cara tava... A bola, fazer o gol e evitar, né? Porque a equipe do Blumenau cresça na partida novamente. Que defesa... Representação do ABC paulista. Experimentou o Douglas, Matheus... Vai zerar o cronômetro, vai terminar a partida, terminou! Final de jogo no ginásio do SESI em Blumenau, Santa Catarina. Jogaço! Cinco, Santo André. O Santo André volta a vencer depois de cinquenta dias. O Blumenau vê escapar uma grande chance...